Às vezes entrar nestes jogos com a atitude errada pode criar muitos problemas, mas o Benfica entrou forte. É verdade que não conseguiu depois tornar isso numa goleada, mas a entrada em campo foi com a atitude certa? Sim, missão cumprida nesse sentido. Tínhamos que entrar com a atitude certa. Nós já estamos a preparar este jogo há duas semanas. Nós fizemos o jogo com o primeiro de dezembro e os primeiros minutos com o primeiro de dezembro não foi com a atitude certa, mas hoje foi. E às vezes serve mesmo para isso. Nós prepararmos, termos testes. Por isso é que a forma de eu trabalhar também isto é de concarar cenários aos jogadores que depois podem ocorrer nos jogos e nós fizemos isso. E trabalhámos muito em cima desse jogo para hoje chegar aqui e ter uma entrada muito séria no jogo. E isso foi o mais importante. Valorizar o que nós fizemos enquanto equipa. Jogámos ligeiramente num sistema diferente, com muitas alterações. Grande parte dos jogadores, ou na maioria, que responderam. Um relevado difícil para jogar. Mas, uma vez mais, jogadores assim do banco e ajudar a equipa, e perante o adversário, que se bateu muito bem. E isto é também uma oportunidade de valorizar aquilo que o nosso adversário fez. Por isso, uma entrada muito boa da nossa parte. Durante 15, 20 minutos temos várias oportunidades em que podíamos aumentar o marcador. Voltámos a entrar muito bem na segunda parte. Com os 2-0 o jogo ficou praticamente fechado. E tivemos a oportunidade ainda de estrear mais um menino da nossa academia. Por isso, fim ao cabo, era missão cumprida. Fomos muito sérios na preparação do jogo. O Bruno Laje já falou sobre o facto de ter feito algumas mexidas no Onze. Fez várias até. Mas, muitas vezes, olha-se para estes jogos e coloca-se um bocadinho o ónus de alguma responsabilidade. Parece que os jogadores estão num teste. são obrigados a aproveitar aqui para depois poderem ter a sorte de jogar em equipas que, por vezes, estão quase já fechadas e balizadas em jogadores que têm mais minutos. Isto pode ser um peso demasiado, às vezes, os jogadores olharem para este tipo de jogos e pensarem que, se não aproveitarem aqui, podem não vir a ter segunda oportunidade. Não, porque não é a nossa maneira de estar. Pelo menos a minha, de pensar. O que eu quis foi que eles percebessem como é que eu trabalhei durante estas duas semanas. E, nos pequenos hábitos, é que se faz a consistência, que é o que eu quero na minha carreira e na carreira dos jogadores. Eu acho que isso foi muito importante. E o segundo, não é a oportunidade perdida, é, como equipa, entramos com uma ansiedade tremenda de, aos 10, 15 minutos, o jogo ficará resolvido. E isso não acontece no futebol. Temos de estar tranquilos, temos de ir para o jogo e criar as nossas oportunidades. Por isso, como lhe disse, olhando para o jogo, para quem foi, o nosso adversário, o jogo que fizemos, as alterações que fizemos, missão cumprida, porque fomos muito sérios na abordagem do jogo. Os deputados agora, no final, cantavam no tempo de descontos, pediam já o Jamor. É verdade que ainda faltam muitos jogos, mas é, obviamente, sempre um objetivo do Benfica também. Olha, o que está na minha cabeça é que, neste momento, agora temos 3 horas de viagem. Vou avisar a minha família que vou direto para o Seixão, vou lá dormir e, às 11 horas, já estou lá, à espera dos jogadores, para preparar o jogo seguinte. Ter aqui jogadores como o Best, que disse que aquele jogo de Faya Norte da pré-época não é um jogo sequer para ter em linha de conta, porque é tudo muito diferente, já não é pré-época, a equipa adversária também mudou. Isto é importante para si, acredito, porque, se calhar, olhar para esse jogo, ver um 5-0 e pensar que vinha a Liga dos Campeões e que pode ser tudo fácil, pode ser traiçoeiro. Não, nós temos que ver o que é que o Faya Norte fez agora, por exemplo, contra o Girona, que foi fora e venceu por 3-2. Por isso, nós não olhamos muito para trás, olhamos para quem que a equipa vai fazendo a cada momento e o que eu quero para a minha equipa é que a equipa, a cada momento, seja consistente e séria, como foi hoje.